Esse é o mandelão das ruinhas sucessuca mulherada O original dos mandelos Essa mina é muito louca Essa mina é mó maneira Essa mina é muito louca Essa mina é mó maneira Ela faz uma coisa Que é uma coisa perfeita Pro MCMN Ela faz a coisa perfeita Aperta, aperta Aperta o pau 60 Aperta, aperta, aperta o palco de sinta Essa mira é uma maneira, essa mira é muito louca Essa mira é uma maneira, ela faz uma coisa, é uma coisa perfeita No MCMN, ela faz a coisa perfeita Aperta, aperta, aperta o palco de sinta Aperta, aperta, aperta o palco de sinta Aperta, aperta, aperta o palco de sinta Aperta, aperta. Aperta, aperta.